Temos falsos filhos, não tive me perigo lá atrás Mas você só não me amou Nada mais que eu possa fazer Eu só quero mais e mais você Não há nada mais que eu possa fazer Eu só quero mais e mais você Agora eu sinto muito bem Mas eu sinto muito Eu só tenho que você sem te perguntar Mas e daí? Se meu coração está aí Não há nada mais que eu possa fazer Eu só quero mais e mais você Não há nada mais que eu possa fazer Eu só quero mais e mais você 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 Não há nada mais que eu possa fazer Eu só quero mais e mais você Eu só quero mais e mais você Eu só quero mais e mais você Amém. Amém.